Olá minha gente, tudo bem? Mais uma rapidinha das novelas. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like para me ajudar e vamos para a rapidinha das novelas. Segundo Sol, Luzia tem um encontro emocionante com Valentim sem imaginar que ele é seu filho. E segundo Sol, novela da faixa das 21 horas da Rede Globo, Luzia cuidará de Valentim sem imaginar que ele é seu filho. Nos próximos capítulos da trama escrito por João Manuel Carneiro, após a briga com a família e descobrir a verdade sobre Beto Falcão, Valentim irá passar uns dias no casarão abandonado de Acácio. Lá, Manuela tentará animá-lo, mas não conseguirá. Minha vida inteira é uma mentira, Manu. É horrível ser filho de um ídolo. Acho que vocês nunca vão entender isso. Desabafará ele. Minha mãe biológica é uma assassina procurada pela justiça. Acho que é bem pior. Rebaterá Manu. Na tentativa de animar um amigo, Manu o convidará para o show da DJ, a Ariella. Quem sabe eu não te apresento para a Ariella? Perguntará ela. No entanto, a festa acabará em confusão. Rochelle e Narciso estarão no local e a Patricinha inventará que foi assediada por Acácio. O traficante irá tirar satisfações com o capoeirista e Valentim, que tentará defender o amigo, acabará apanhando. Parem com isso. Segurança, por favor. Tem briga feia na plateia. Polícia, chame a polícia. Pedirá Luzia ao microfone ao ver a movimentação. Luzia levará Valentim até seu camarim e cuidará de seus ferimentos sem nem imaginar que ele é seu filho. Pronto. Já acabou. Tudo vai ficar bem. Respira fundo. Se acalme. Dirá ela. A ex-marisqueira também observará. Vem cá. Você não é um menino da TV? O filho de Beto Falcão? Questionará ela. Valentim confirmará, mas mudará logo de assunto. Eu curto pra caramba o som que você faz, Ariella. Não queria ter te conhecido assim. Dando vexame. Todo ferrado por causa de briga. Eu detesto violência. Lamentará ele. A DJ pedirá pra ele mostrar uma de suas músicas e com o violão na mão, Valentim o fará. Luzia, então, começará a acompanhar a canção fazendo segunda voz. Foi irado. Elogiará ele. Ficou muito massa. Concordará ela. É isso aí. A rapidinha das novelas está chegando ao final. Mas antes disso, não esqueçam. Inscrevam-se aqui no canal. Deixe seu like para me ajudar. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.